Bom dia, queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula de português, tá bom? Vamos estudar sobre o texto Futebol de Rua, esse gênero textual crônica. Abra o seu livro na página 12 e acompanhe a leitura da Pró, por gentileza. Página 12. Futebol de Rua. Do que você gosta de brincar com seus amigos? Responda aí, de onde você está. De que você mais gosta de brincar quando você está com seus amigos? Futebol de Rua é o título do texto que eu vou ler agora para você, tá? Da bola, a bola pode ser qualquer coisa, remotamente esférica, até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role como uma pedra, uma lata vazia ou uma merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de se usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, recomenda-se jogar de sapatos. De preferência, os novos do colégio, quem joga descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão que estava precisando ser a parada mesmo. Das goleiras, as goleiras podem ser feitas com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedo, camisas, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor, apesar dos seus protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de lata de lixo, cheias para aguentarem o impacto. A distância regulamentar entre uma goleira e outra dependerá de discussão prévia entre os jogadores. Às vezes, essa discussão demora tanto que, quando a distância fica acertada, está na hora de jantar. Lata de lixo virada é meio gol. Do campo, o campo pode ser só até o fio da calçada. Calçada e rua, calçada e rua e calçada do outro lado. E, nos clássicos, o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Da duração do jogo, página 13, até a mãe chamar ou escurecer o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Da formação dos times, o número de jogadores em cada equipe varia de 1 a 70 para cada lado. Do juiz, não tem juiz. Das interrupções, no futebol de rua, a partida só pode ser paralisada numa dessas eventualidades. Se a bola for para baixo de um carro estacionado e ninguém conseguir tirá-la. Se a bola entrar por uma janela, nesse caso, os jogadores devem esperar não mais de 10 minutos pela devolução voluntária da bola. Se isso não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para bater na porta da casa ou do apartamento e solicitar a devolução. Das substituições, só são permitidas substituições no caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. Ou em caso de atropelamento do intervalo para descanso, você deve estar brincando. Este texto é de Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um famoso escritor brasileiro e nasceu em Porto Alegre e, desde muito pequeno, gostava de escrever. Trabalhou como jornalista, humorista, cartunista, tradutor, revisor e publicitário. É filho de outro escritor famoso, Érico Veríssimo. Luiz Fernando viveu parte da infância e adolescência com sua família nos Estados Unidos. Aos 14 anos, criou um jornal com sua irmã e seu primo para divulgar notícias da família. Que regra você achou mais interessante? Qual foi a regrinha aí do texto que você achou mais interessante? Você pode ver que no texto ele possui várias regras. Como a história de vida do autor pode ter influenciado a sua profissão? Lembrando que o autor do texto, ele é filho de um escritor. Então, ele vendo ali o exemplo do pai escrever vários textos, o pai ser escritor também, isso motivou bastante, tá bom? Por que ele resolveu escrever esse texto? Compartilhe a sua opinião. Na próxima aula, você vai falar para a pró por que o autor, por que você acha que o autor resolveu escrever este texto, tá? Geralmente, quando a gente fala de brincadeiras, eu mesma, como sou mais velha que vocês, eu costumo me lembrar da minha infância. E eu brinquei muito de futebol na rua. E todas essas regrinhas aqui que o autor diz, o que ele narra, ele fala verdadeiramente o que realmente acontece no futebol de rua. Você se lembra aí de alguma brincadeira quando você era menorzinho ou menorzinha? Você lembra? Quando você era pequenininho ou pequenininha? Conte para a pró, tá bom? Na próxima aula de linguagem, de português. O que é crônica? Crônica é um gênero textual evidenciado por fatos do cotidiano, registrado dentro do tempo. Você pode observar que lá no texto, o autor, ele descreve partes da sua infância. Brincadeiras de quando ele era pequeno, de quando ele era menor, brincadeiras de rua. Então, o gênero textual, ele evidencia fatos que realmente acontecem no nosso cotidiano. Geralmente, são textos curtos e simples, tá bom? Resumidamente, para que você entenda o objetivo do texto. No caso, o texto que terminamos de ler, ele fala sobre futebol de rua. Então, se a pró pedir para você escrever uma produção textual, né? Crônica, do gênero textual crônica, você deve escrever um texto qual fale e evidencie fatos do seu cotidiano. Cotidiano do seu dia a dia. O que você faz durante o seu dia a dia e marca, marcou na sua infância, ou marca diariamente. E você quer descrever no seu texto, você pode descrever aí, tá bom? Ele possui narrativa descritiva e humorista jornalística. Geralmente, ele narra e descreve os fatos. Também possui um pouco de humor, tá? Você pode observar que tem algumas partes do texto aqui que são bem humoradas. Por exemplo, só são permitidas substituições no caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. Então, essa partezinha eu achei engraçada, achei interessante. Então, o texto ele traz também um pouco de humor. O autor ele traz um pouco de humor no tipo de texto crônica. Vamos para o por dentro do texto? Você vai realizar a atividade da página 14 agora, tá? Realize novamente a leitura da página 12 e 13. Vamos responder a página 14. Círculo os itens que não fazem parte do futebol de rua. Você está observando aí algumas imagens e você vai circular aquelas que não fazem parte do futebol de rua. Leve o menino até a bola de meia que representa o objetivo do texto. Na questão 19, você vai levar o menino até a bola de meia que representa o objetivo do texto, tá bom? Qual é o objetivo do texto? Divertir os leitores ao ensinar as regras de uma brincadeira informal? Informar sobre a origem do futebol no Brasil? Explicar a importância de brincar com segurança na rua? Ou é a bola de meia verde contar uma história sobre crianças que brincam juntas? Você vai tentar, tá? Levar ao objetivo do texto. Pensa aí qual e descreva qual é o objetivo principal do texto. Questão 20. Em alguns momentos do texto, parece que o autor está conversando com o leitor. Escreva frases que indicam isso. Então, você vai voltar lá no texto e procurar uma frase que indique que o autor está conversando com o leitor. O leitor é aquela pessoa que lê, que está lendo o texto, tá bom? Que está observando o texto. Eu espero que você tenha compreendido, tá bom? E vamos recapitular este conteúdo na nossa próxima aula de linguagem, ok? Um beijo grande da PRO e fica com Deus até a nossa próxima aula.